E hoje é feriado, é o dia do trabalhador. Nós vamos saber o que abre e fecha nesse feriado, começando aqui pelo centro de Teresina. A repórter Gorete Santos é quem traz essas informações pra gente. Oi Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham a notícia da manhã, um dia de descanso para a maioria dos trabalhadores. Já observa aqui no centro da cidade, nós estamos na rua Cole Rodrigues, que é uma das mais movimentadas do centro comercial, praticamente vazia. Portanto, todas as lojas do centro comercial de Teresina, do shopping da cidade, também estarão fechadas durante esta quarta-feira. Isso se repete com as agências bancárias, as casas lotéricas e até os supermercados. As repartições públicas também, é folga pra todo mundo, funcionam apenas os serviços essenciais em regime de plantão. Por exemplo, dos hospitais, corpo de bombeiros, a polícia militar também. Aberto somente a praça de alimentação dos shoppings, além dos cinemas e dos espaços infantis, em horários específicos em cada um dos três shoppings da cidade. Nádia. O Gorete estão com as informações sobre o que abre e fecha nesse feriado do Dia do Trabalhador. Daqui a pouco, a Gorete volta mostrando a movimentação no Parque Piauí, onde vai acontecer uma manifestação daqui a pouco para justamente protestar contra a reforma da Previdência. É uma das manifestações que acontecem nesse Dia do Trabalhador em todo o país. O que é o dia do Trabalhador em todo o país?